Quando nós vamos ao Google, nós pensamos, temos milhões de páginas, temos milhões, mas raramente nós vamos à terceira página do Google. Eu vou fazer uma entrevista através do computador para uma inteligência artificial. As máquinas têm melhor capacidade de ler aquilo que nós somos. As máquinas têm capacidade de ir buscar desde as microexpressões até ao que pesquisamos no Google, ao que gostamos de comer e vamos buscar naquela app. E toda essa centralização de dados faz com que quem manda nisso tudo, os donos dessas grandes empresas, pensem que nós somos todos brutalmente estúpidos. E somos brutalmente previsíveis e somos brutalmente fáceis de controlar, fáceis e por um lado sim. Quando nós ouvimos há alguns anos atrás assim, houve um americano que quis registrar o parabéns a você. Toda a gente, isso é uma ofensa, jamais, isso é do mundo, isso é da humanidade. Mas está toda a gente a cagar, a água está toda a ser privatizada. Nós temos um sistema financeiro que está assente em conceitos brutalmente abstratos, em que o preço das coisas não é o preço das coisas, é o preço que alguém lhe quer dar. A criptomuléria é só mais uma coisa. Se não houver esta capacidade de nos reinventarmos, de questionarmos constantemente o que somos, como somos, o nosso papel. Em princípio vivemos uma vez. O que é que andamos aqui a fazer? Um caos absoluto, ou seja, eu nos últimos 15 anos eu passei por 35 países, em termos de profissionais e em termos de formação. Eu estudei, portanto, eu fiz um, até o 12º ano fiz todo ele em Tramagala Brantes e depois fui estudar animação sociocultural para Beja. E naquela altura, portanto, eram licenciaturas biotápicas. Então fiz um bacharelado e depois fiz o 4º ano, uma especialização em desenvolvimento comunitário. E como já fui para o ensino superior já um bocadinho mais velho, já depois de passar 3 anos a tentar perceber o que é que eu queria, eu sou muito caótico, eu sou muito intenso em tudo, em todas as decisões. Então eu pensava que o ensino secundário era uma coisa brutalmente importante. Então fui estudar de esporte, fui estudar jornalismo. E chegou ao ponto que disse, pera, eu tenho que acabar o 12º ano para fazer alguma coisa da vida. E depois, portanto, eu senti que já estava um bocadinho, isto sabia-me a pouco, e eu nunca tinha saído de Portugal sem ser, ir uma vez a Badajoz a comprar caramelos, que não sei se contava tanto como os meus amigos irem até Londres ou irem até Madrid. Portanto, eu ali em Badajoz foi aquela coisa, portanto, estou em Espanha, mas não. Então, oficialmente o primeiro país que eu visitei na minha vida, depois de Portugal e Badajoz, foi Jordânia, porque eu em 1998, portanto, Tramagal é uma vila que tem uma vida comunitária bastante forte, portanto, teve uma metalúrgica onde muitos movimentos societários da sociedade civil apareceram, e ainda hoje tem 20 e poucas organizações da sociedade civil registadas e a maior parte delas em funcionamento. Então, faz com que eu, desde muito pequeno, aquilo que nós agora chamamos de voluntariado, nós chamávamos de vida. Então, eu desde pequeno participava em programas de rádio, ajudava a fazer rifas para a junta de freguesia, ou era monitor de campos de férias do Clube da Terra, ou participava em peças de teatro. Portanto, sempre tive uma vida social muito, muito ativa. E percebi, em 1998, criei com outros 29 amigos meus uma associação de desenvolvimento local, uma associação juvenil de desenvolvimento local, chamada CISTO, que depois, em 2009, portanto, 11 anos depois, foi considerada pela presença da República como uma das associações mais dinâmicas em termos de programas, chamam-se de internacionais. Portanto, e começámos a fazer intercâmbios para outros lados. E houve um intercâmbio que foi à Jordânia, e eu fui como líder dos jovens portugueses a esse intercâmbio, e lá perguntaram-me, eu estava a acabar a universidade, e perguntaram-me, ô Bruno, epá, tu tens de um gajo porreiro, ajudaste aqui a... Porque havia alguns conflitos entre os jovens do Chipre e os jovens da Turquia, e depois a questão de Israel e da Palestina. E eu, naturalmente, eu ajudei a resolver as coisas todas, e eles perguntaram-me, olá, nós vamos abrir aqui um serviço de voluntariado europeu aqui na Jordânia, tu não queres ir para cá? Eu disse, quero. Então, pronto, e foi assim, foi muito simples, foi a... Essa decisão foi simples, e acabei por chegar a casa, aos meus pais, e dizer, olha, vou voltar à Jordânia. Ah, então vai haver mais um intercâmbio. Não. Próximo ano vou ser voluntário. E pronto, e daí depois, para resumir um bocadinho, eu percebi que podia fazer aquilo que eu mais gostava, que era trabalhar com pessoas, e em projetos de desenvolvimento pessoal, comunitário, e também um pouco mais dentro da... um pouco na descoberta da sustentabilidade. E fui... e eu sou um bocadinho viciado em aprendizagem, então fui absorvente, 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 tanto do Médio Oriente, como depois com a minha interação com pessoas de outras culturas. Então, depois da Jordânia, foi muito engraçado, porque eu estive lá um ano e meio, e disse, não Bruno, agora já chega, vais ser um homem normal, eu tinha 25, depois já tinha 26 e tal, vais ser um homem normal, vais para Portugal, vais arranjar uma mulher, uma casa, os filhos, os cães, essas coisas todas, e voltei para Portugal e casei-me, casei-me com uma palestiniana Jordana, porque foi um caos fantástico, da qual, portanto, nós já não estamos juntos, mas do qual sou super amigo, somos família de outras formas, mas voltei para Portugal, tentei ser uma pessoa normal, mas isso durou tipo um ano e dois meses, e depois percebi que eu lá fora tinha sido tão bem tratado, permitido a gerir projetos já grandes, mesmo no voluntariado, geri projetos entre Jordânia, Síria, Líbano, fiz uma coisa que era o Follow the Women, que eram 250 mulheres de bicicleta, de Beirute até Damasco, até a Jordânia, eu fui o back office, o coordenador do back office todo, e depois fui um dos organizadores, um dos principais organizadores de toda a prova, e isto foi, meteu desde o partido do Hariri, que estava no poder na altura, até nós tivemos reuniões com a mulher do Assad na Síria, e depois, claro, com princesas e todo o pessoal da realeza Jordana, e pronto, foi um projeto fantástico. Eu lá sou muito considerado, sou super bem tratado em termos profissionais, chego cá, venho fazer um estágio profissional, e depois dizem, é para o Bruno, mas não há dinheiro para ficares cá, tu és um gajo muito apurreiro, mas não dá, portanto, trabalhei no Conselho Nacional de Juventude, cá, e quando começaram com histórias, aquelas histórias de, epá, vamos ver, e eu disse, então, mas apareceu uma oportunidade de ir para, de entrar na, pronto, eu concorri para a Câmara de Abrantes, fui selecionado para ir para a Câmara de Abrantes, mas ao mesmo tempo fui selecionado para ir para as Honduras, trabalhar numa ONG portuguesa, nas Honduras, e pronto, a Câmara Municipal de Abrantes, com todo o prazer e com todo o coração, não é? De um lado, mas por outro lado tinha mais descoberta, tinha mais desafios, e fui como chefe, fui sofiar a missão portuguesa dessa organização para as Honduras, epá, isto foram, foram, depois foi das Honduras, voltei a Portugal outra vez, estive na campanha Pobreza Zero, fui direta da campanha aqui em Portugal durante 3 anos, e depois não fui capaz de continuar cá, e depois foi, estive quase 7 anos em muitos países de África, África anglófona, francófona, lusófona, desde a Serra Lioa, Congo, na zona dos grandes lagos, estive em Angola, estive em Moçambique, portanto foram praticamente 7 anos de trabalhar em saúde pública, e depois chegou um ponto que eu disse, ok, já, África, pronto, já está tudo muito bem, já conheci muito a África, e eu tenho uma paixão incrível por África, mas depois desafiei-me e fui até à Mongólia, estive a trabalhar na Mongólia um ano, a trabalhar sem ser a saúde pública, a trabalhar em projetos de agricultura, e de reciclagem de detritos, da demolição de casas, e pronto, e depois estive, eu cheguei à crise dos 40, e na crise dos 40, aí é que eu disse, epá, já chega Bruno, agora vamos voltar para Portugal, vais casar, vais ter casa, filhos, cães, e pronto, e por acaso casei, e por acaso traço um cão da Mongólia, uma cadela. Eu estava na Mongólia, e eu adoro animais, eu tinha um cão partilhado com as minhas mulheres, que sempre que eu vinha a Portugal, portanto eu ficava, era o Habibi, quer dizer, meu amor é árabe, e eu sempre gostei muito de cães, e na Serra Lioa havia cães, pá, que eu tive mesmo quase a adotar, a tirar da rua, porque em muitos dos países os cães não são considerados, se calhar como cá, mas eu sempre mantive uma relação, disse, ok, faço duas festinhas e vai à tua vida, pá, e sobrevive como puderes, e eu tenho que ir à minha, porque eu indo constantemente de país em país, não poderia andar com cães, ir para um cenário de guerra, não pode dizer, ah, agora vou levar o meu cão, então sempre consegui ter esse distanciamento. Com o Mochima, eu fiquei um bocado chocado na Mongólia, porque naquela zona do mundo, por mais roupa técnica que nós possamos comprar aqui nas lojas de desporto especializado, mas quando tu tens menos 40, menos 50, para o dia-a-dia, as pessoas lá vestem o pelo dos animais, ou seja, é uma coisa perfeitamente normal, lá, portanto, e pronto, e quem pode, compra, e de facto, é uma diferença incrível. A questão é que nem toda a gente tem dinheiro para ter a pele do animal como uma marta, um lobo, uma raposa, que são animais que têm um pelo caro, porque têm que ser caçados, etc, etc. Então é utilizado o pelo do cão como? Para fazer botas, para fazer casacos, fazer chapéus, e isso teve algum impacto, e eu via os cães, eu adorava os cães, não é? Mas eu sempre, uma vez mais, durante oito meses eu consegui separar as águas. Mas depois com a minha, depois eu fiz uma psicanálise da coisa, e quando eu vi a questão, apareceu-me esta cadela na rua, portanto eu vinha, e eu vou resumir, porque isto foi tipo amor à primeira vista, ela olhou para mim, tipo com um olharzinho, olha para ela e disse, não, não, Bruno, não podes, não podes. E fui para casa, e depois, porque ela estava ao pé da minha casa, e eu disse, não, eu vou lá só dar, tenho aqui uns restos de comida, é só uns restinhos. Fui lá, dei-lhe, pá, eram ossinhos, eram arrozinho, e ela não quis. Prefiro vir brincar comigo, uma cadela cheia de fome, preferiu brincar comigo e soltar para cima de mim, dar voltas e não sei o quê. É pá, isto, é mais fácil dizer, alguém que prefere mimos a comida, é pá, eu, anda cá. Então, telefonei-me à amiga minha da Mongólia e disse, pá, porque também não sou irresponsável, disse, olha, caso eu não a consiga levar para Portugal, gostarias de ter uma cadela? E ela disse, ok, vou ir à tua casa ver. E pá, e então pronto, fizemos esse acordo, e pá, foi impossível, eu apaixonei-me pela cadela, e depois, quando eu a quis trazer para Portugal, meteu-se aqui mil e um problemas, porque, pela questão da quarentena, portanto, já não há quarentena, pronto, como a Mongólia é um país que tem raiva, não há, portanto, a União Europeia deixou de fazer quarentena para os animais, então, basicamente, tem que se tirar sangue lá, tem que se fazer a vacinação, tem que se tirar sangue, tem que se enviar o sangue da Mongólia para os Estados Unidos, a primeira vez foi para Miami, para um laboratório XPTO, só que a veterinária enviou o sangue um dia antes dos 30 dias que devíamos ter esperado, e teve que se fazer tudo outra vez, e por se fazer tudo outra vez, dar mais vacinas, tirar mais sangue, enviar, eu tinha que me vir embora da Mongólia, então, eu vim-me embora, e então a minha amiga da Mongólia, a Anuca, ela ficou, ficámos comprometidos dela, depois vir cá trazê-la, e eu pagava-lhe a viagem, pronto, até era fixe, porque, pronto, eu, de alguma forma, compensava de todo o transtorno, que agora tem uma cadela em casa dos pais, porque ela é uma rapariga nova, e quando nós fazemos o visto, quando fazemos o processo do visto para ela, eu fui condecorado pelo antigo presidente, eu meti a minha condecoração, eu meti uma cópia da condecoração, eu tenho casa, portanto, eu comprei casa cá em Lisboa, portanto, meti a cópia, tenho uma casa, tive que pôr, o que é incrível, os meus últimos seis meses de salário, portanto, tive que tirar cópias e enviar, que isso até é proibido, se calhar, em Portugal, fazer uma coisa dessas, para se fazer o visto, e deram, negaram o visto a ela, a dizer que toda a documentação que tinha sido enviada não provava que eu, de facto, tinha capacidades para albergar durante, nem sei se eram tipo 15 dias, ou duas semanas, qualquer coisa assim, epá, eu nunca, mas nunca, fiquei acalado perante injustiças, e quem me conhece, sabe que para o bem e para o mal, epá, não brinquem, não brinquem comigo, então, imediatamente, eu faço um postzinho no Facebook, e, epá, eu digo, se Portugal não confia em mim, não é, portanto, a embaixada, que fica responsável pelos vistos para Portugal, é a embaixada da Alemanha, na Mongólia, porque não há embaixada portuguesa, mas, qualquer dúvida, eles falam com a embaixada de Portugal na China, mas pronto, não aprovaram, eu faço esse post, epá, imediatamente, tenho várias pessoas a ouvirem falar comigo, alguns jornalistas da televisão, outros de jornais, e nisto, a Câncio, a Fernanda Câncio, que é a minha amiga, ela disse, ó Bruno, epá, desculpa lá, estás a brincar, isto é brincadeira, não é, isto não pode ser, eu disse, estou a falar muito a sério, ela disse, não desisto, na minha terra chama-se notícia, então deixa-me lá, posso fazer uma entrevista? Claro, então, então, foi uma entrevista, pá, e foi das notícias mais lidas em Portugal, durante um par de dias, a história do Bruno Neto, que foi, queria salvar a cadela, e foi não sei o quê, ah, porque eu depois, no fim, tive eu que ir à Mongólia, buscá-la, gastei uma pipa de massa, para ir buscar a cadelinha, mas pronto, era uma coisa que eu não, eu sempre assumia as minhas coisas, portanto, se eu tinha assumido, não ia deixar de dizer, porque a minha colega já não podia ter lá a cadela em casa, então, tinham que a pôr na rua, eu jamais, eu iria fazer uma coisa dessas, uma questão, que eu sou assim, sou uma pessoa, straight forward para as coisas, então, pronto, fui à Mongólia buscá-la, foi também uma coisa, depois o bem engraçado, foi no dia, portanto, eu fui contactado por várias televisões, eu agora, não vou dizer quais, mas foi, houve uma que me disse, Bruno, então a gente quer ir, nesse dia, queremos-te esperar ao aeroporto, para fazer um direto, e eu disse, opa, não, nem pensar, pá, aí eu disse, cadela vai fazer uma viagem, porque foi uma viagem, eram x horas no aeroporto, tinha que ela estar lá, depois tinha mais 10 horas de voo, portanto, 5 horas de voo até Moscouvo, depois 10 horas de escala, depois mais 5 horas, eu disse, pá, cadela, se calhar vai estar toda suja, eu disse, nem pensar, e isso também, na minha terra, isso não é notícia, eu ir pescar uma cadela à Mongólia, não é notícia, quer dizer, não faz sentido, e eles dizem, pá, não tem problema, então pronto, então a gente marcamos um outro dia, isto é verdade, marcamos um outro dia, e vamos simular, tu levas a cadela lá ao aeroporto, e vamos simular que tu estás a sair, que é, e eu disse, opa, tu não me conheces, tu não me conheces, não faz sentido nenhum, e, mas o engraçado é que no dia a seguir, portanto, eu vou, estou na rua, vou fazer a primeira selfie com o Muxima, não é, a Muxima está a passear, e o DN, portanto, foi o, portanto, que era onde a Fernanda Câncio, ela, 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 trabalha, fez uma notícia, Bruno Neto, a Muxima já chegou a Portugal com o Bruno Neto, e correu tudo bem, e nisto, a Câncio manda mensagem no Facebook, e diz-me, Bruno, desculpa lá, eles falaram contigo, e eu disse, não, e ela disse, então, também não falaram, mas isto é notícia, e assim, pois, aparentemente é notícia, e foi muito estranho, isto foi, foi, Portugal inteiro, Portugal inteiro, e até de outros países, pessoas que seguiram esta história, e que, eu continuo a ter, tipo, 3 mil pedidos de amizade no Facebook, por responder, pá, e aceitei muitas pessoas, na altura, mas, mas isto foi, tipo, uma cena, toda a gente a querer, e depois, eu também utilizei isto, porque, eu sempre estive muito ligado à questão, das plataformas digitais, e das redes sociais, e, e eu escrevo com alguma frequência, e, gosto sempre de, de, de dar uma perspectiva, se calhar, diferente, não é, não é que eu esteja à procura da diferença, naquilo que eu vou dizer, mas, mas, se calhar da minha vivência, tenho, posso ter uma perspectiva um pouquinho diferente, e houve muita gente, que tanto me diz, oh Bruno, olha, eu gostava muito de, como, como, veem muitas fotografias minhas em África, não sei o que mais, ah Bruno, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir para a África, fazer voluntariado, e ele diz, ah, fantástico, então, tens quanto tempo? Porque eu já sei, já sei como é que vai ser a conversa toda, ah, vou ter duas semanas no verão, assim, e eu disse, ok, fantástico, é muito giro, e já fazes o voluntariado aqui em Portugal? Vais às tuas, à tua associação do bairro, estás envolvida aqui, fazes coisas, vais à tua junta de freguesia, e saber o que é que é preciso fazer, ou queres ir só à África, assar vários domínios, portinhos da fome, e das moscas, e não sei o quê, e as pessoas dizem, ah, não, é que posso ajudar, não, porque, a bondade não chega para, para fazer coisas, e a pobreza, é uma questão política, portanto, a pobreza é política, ajudar cada vez mais, tem que ser uma coisa técnica, tem que ser uma coisa para resolver coisas, portanto, tal e qual como com o Moshima, foi a mesma história, toda a gente, ah, então há mais cãezinhos na Mongólia, para, para adotar, e eu disse assim, é capaz de haver cãezinhos em Portugal, para adotar, portanto, se calhar, passava também por aí, não é, a questão das pessoas, não quererem ser exóticas à força, não é, mas, mas, mas fazerem parte, houve uma coisa que eu aprendi, com uma pessoa muito velha, muito mais velha do que eu, neste momento, até morreu, e ela, ela, chamava-se Helena Cidade Moura, e ela é, tipo a mãe da literacia em Portugal, eu tive muita sorte, de passar muito tempo com ela, havia uma coisa que ela me dizia, o Bruno, o Bruno é gestor, não é, eu disse, sou gestor, oh Bruno, eu só lhe peço uma coisa, sabe qual é que é, a coisa mais fabulosa, da gestão, eu disse, não, e ela na altura já tinha 83 anos, já foi para, há 20 anos atrás, ela, não, são duas coisas, bom senso e senso comum, a gestão é só isso, mais nada, se você fizer tudo, com as suas técnicas, com todas as ferramentas, e não tiver nem bom senso, nem senso comum, vai ser um péssimo gestor, mas se você utilizar essas ferramentas todas, e utilizar o bom senso e senso comum, você, vai ser um profissional do caraças, e esta é a minha lição de gestão, mais preciosa que há uma vez recebi, porque é aquilo que me tem ajudado a trabalhar, e a trabalhar de forma muito séria, mas a nunca perder a noção do bom senso, e ter a noção do que é que é o senso comum. Eu sentia a brutal necessidade de utilizar a internet, quando fui para a Jordânia, porque, logo em 2003, porque, eu tinha um telefone, um Nokia, 3110, ou 33, qualquer coisa, pronto, são aquelas coisinhas, que dava para me enviar SMS, e tudo isso, mas, para falar com os meus pais, era impossível, e, por todo o lado que eu tenha passado, a internet é uma loucura, tu podes não ter, muito para comer, tu podes não ter muito para, para viver, mas, internet, Jordânia, Honduras, Congo, tudo, tudo, as pessoas, tudo o que é telecomunicações, passámos de uns telefones muito básicos, que já era fantástico, temos telefones, mas a questão da internet, e na altura, nós não tínhamos o Facebook, em 2003, eu só tive o Facebook, já em 2008, 2006, 2007, talvez, não sei, mas até lá, a internet, era fundamental, mas para toda a gente, e era incrível, que nós ficávamos muito contentes, de ter, por exemplo, de eu poder acordar, e ler os jornais portugueses, até depois, quando vem o Facebook, quando vem a interação entre as pessoas, eu lembro, que eu perdi, perdi, entre aspas, muitos amigos meus, do Médio Oriente, porque na altura, não vi o Facebook, e eu tenho tanta pena, porque depois, todos aqueles que eu ganhei, em todas as minhas missões, eles continuam presentes na minha vida, e eu, é fantástico, por exemplo, ter, motoristas, ou, na Serra de Lioa, ou médicos, ou, pessoal que trabalhou comigo, de vez em quando, a mandar uma mensagem, dizer, pá Bruno, está tudo bem, família, e não sei o quê, e, eu, comparar aquilo que eu tive, quando cheguei à Jordânia, e aquilo que eu tive agora, quando estava na Mongólia, é, é um mundo, tu estás presente, estás presente em todo lado, estás presente no dia-a-dia, não é? Eu, aconteceu uma vez, eu vejo um, recebi, vi no Facebook, que estava a haver um, tipo, um mini tufão, em Tramagal, na minha terra, e, por acaso, a minha mãe estava em Lisboa, e eu mandei mensagem à minha mãe, ó mãe, está tudo bem? E ela, está tudo bem o quê? Portanto, eu soube que no Tramagal havia um tufão, quando eu estava na Mongólia, antes da minha mãe, que estava em Lisboa, portanto, é incrível, é incrível, e ela é que depois foi avisar a minha avó, cuidado, e não sei o quê, e, portanto, foi, para mim, é, é algo fabuloso, algo brutal, não tinha acontecido nada do que aconteceu com o Muxima, se não houvesse internet, se não houvesse o Facebook, nada disso, portanto, eu conheço bem os perigos da internet, eu sou um manipulador, sempre fui, sempre, eu manipulo-me a mim próprio, eu manipulo tudo, mas sempre com uma, eu tento ser muito verdadeiro, ainda que se possa ser manipulador, possa saber, talvez, dizer as coisas certas nos momentos certos, esperar pelos momentos certos, para comunicar, eu tenho feito isso, aliás, eu agora, fazemos muito isso na carreira da minha mulher, da Lika, em que, ela, por exemplo, ela, ela é música, e ela, ela adora música, então, ela faz uma música às três da manhã, ela às três da manhã, estava a pôr a música no Facebook, e depois, claro, e quando nós começámos a desconstruir, a espontaneidade, e começámos a ser mais técnicos, na parte de comunicar, como comunicar, a quem comunicar, perceber, os analytics, não é? Tudo o que está por trás, quem é que são, quem é que te vê, quem é que te ouve, como é que te ouvem, e eu faço isso para mim, ou seja, eu, como eu quero que a minha mensagem seja, chegue ao maior número de pessoas possíveis, eu tenho que ser técnico, ou seja, eu às vezes tenho que guardar as emoções, não é guardar, eu vou escrever, quero escrever um post, lá está, às três da manhã, apetece-me escrever uma coisa mesmo espetacular, mas eu não vou lá meter send, eu vou escrever isso nos meus, nos meus, nas notas do telemóvel, e depois, às 21, ou depende, há dias que, às 11 da manhã, ou há dias que, às seis da manhã, depende, que eu vou escrever aquilo que eu quero escrever, para poder chegar, o mais longe possível, a mais pessoas possível, e que a mensagem, acabe por passar, e fazemos isso exatamente com a carreira da liga, para que nós possamos ser mais, isto é macabro, mas nós temos que ser mais espertos, do que nós mesmos, porque temos que ser tão espertos como o resto do mundo, se não estamos atrás, aqui, como em qualquer lugar do mundo, nós vivemos numa alegoria digital, eu considero que vivemos numa alegoria digital, porquê? Porque, ainda que nós, tenhamos neste momento, mais acesso, a informação, isso é inquestionável, temos mais acesso a informação com a internet, do que sem a internet, agora, o engraçado, que para mim não é de graça nenhuma, é a questão de que o mundo todo está a ser continuamente direcionado para um tipo de conhecimento, quando nós vamos ao Google, nós pensamos, temos milhões de páginas, temos milhões, mas, raramente, nós vamos à terceira página do Google, e isto, portanto, e quando nós estamos a falar de, de onde é que nós vamos, ah, vamos ao Wikipedia, o mundo inteiro vai ao Wikipedia, portanto, nós, e cada vez mais, quem sabe, lá está, quem tem acesso aos analíticos do nosso comportamento, da nossa forma de pensar, hoje em dia, lá está, há muita gente a manipular, mas, se calhar, não manipulam como eu gosto de fazer, que é, epá, deixa-me escrever qualquer coisa para pôr as pessoas a pensar, ou deixa-me pôr esta fotografia para provocar, para ver qual é a reação, não, não, nós hoje fazemos uma busca no Google, ou no Bing, a dizer, epá, tem que comprar uma, aconteceu-me isso, a semana passada, fundiu-se uma, uma lâmpadazinha do, do carro, e, eu disse a-me, apá, enquanto estava a conduzir, apá, podes ver aí, onde é que se compra, isto, foi uma semana, sempre que há um jornal a aparecer, lâmpadas desta marca, lâmpadas daquela, daquela loja, portanto, existe, uma maior diversidade, mas, todos nós, estamos cada vez mais, comodistas, e cada vez mais, cada vez mais, certos, daquilo que está lá escrito, e deixamos de questionar, porque, dá trabalho questionar, deixamos de, eu estou a jornalizar, sabendo que, não é a jornalização que conta, mas, mas é isso, ou seja, até eu, aquilo que está escrito, na Wikipédia, eu já tenho aquilo, como, praticamente, como garantido, ou, mas, todas as fontes, todas elas, as maiores, estão a, fazer com que o mundo, seja cada vez mais, previsível, para as grandes corporações, seja previsível, o nosso consumo, que seja previsível, a nossa, a nossa forma, de pensar, e que seja previsível, quase que os nossos sonhos, sejam previsíveis, porque, já se sabe, que, quando tens 40 anos, já, as estatísticas demonstram, e os números, os analíticos, todas demonstram, que já vais gostar, desse tipo de produto, ou daquele tipo, e nós, vamos nessa cantiga, com uma facilidade incrível, e, e lá está, a literacia, não é saber, abrir uma página, a literacia, na sua, na sua gênese, na literacia social, é tu, tens uma coisa, e tens outra, e vai haver aqui, uma coisa chamada, raciocínio, e dizer, deixa-me cá pesar isto, não é, e se eu for por aqui, quais é que são os impactos, e se eu for por ali, quais é que são os impactos, então, isso é que é a literacia, não é, não é, eu sou muito bom, a saber rapidamente, o que é que aconteceu, em 1937, estás a ver, as notícias, das oito da noite, e tu, mudas, o canal, de uma, de um grande canal, para o outro grande canal, estamos a falar dos canais, em sinal aberto, pá, eu não vou dizer que está tudo igual, mas, até os horários, das pausas, é mais ou menos, a mesma coisa, eu, 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 eu fico, entristece-me, porque, 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 e eu tenho muitos amigos meus, e amigas, aliás, eu queria ser jornalista, eu, quando fui estudar, para o décimo ano, eu fui estudar Humanidades, porque eu queria ser jornalista, e, no décimo ano, eu, sou horrível, eu, eu, eu pus vários processos em vários professores, em toda a minha vida, e depois, até em vários chefes, do meu trabalho, porque eu sou uma pessoa muito chata, e a primeira vez, que eu escrevi, para a direcção do, da escola, foi no décimo ano, e, porque, o meu professor de jornalismo, que era, para um guru, ali, daquela região, me dizer, que, não havia, portanto, que os médias, podiam ser, perfeitamente, não influenciáveis, e não premiáveis, a nada, portanto, podiam ser, completamente, e eu, disse-lhe que não, eu disse que não, então, eu, era décimo ano, tinha 15 anos, eu disse-lhe não, então, nós somos influenciados por tudo, portanto, e eu mesmo, a querer ser o mais, concentrado nos factos, eu tenho a minha leitura, a minha leitura é uma lente, é uma lente, é um filtro, os meus filtros todos, fazem com que eu tenha uma perspectiva, e eu, depois escrevi, e dizia, eu não quero este professor, porque ele, não sei o que, claro, claro que depois lixei-me com isso, mas, mas é isso, mas, para mim, os, muitos dos meus amigos, que são jornalistas, e são jornalistas brutais, e brutalmente sérios, e fantásticos, em termos de, de um profissionalismo, de uma idoneidade brutal, sofrem, sofrem, nos dizem dois, porque, porque, epá, não podemos falar disso, porque isso, os investidores do nosso jornal, são dentro dessa, dessa coisa, também não podemos falar disso, porque, isso não é assim, tão, tão, tão simpático, as pessoas querem uma coisa mais alegre, não é? e mesmo em questões políticas, nós vemos, que nós assistimos, barbaridades, todos os dias, assistimos, quer dizer, elas acontecem todos os dias, mas nós só reportamos, aquilo que nos dizem, para reportar, e uma vez mais, aqui os interesses económicos, e a parte política, para mim, tudo é político, e não é o, tudo é político, nós somos todos políticos, não, tudo é político, porque, pobreza é política, arriquecer política, e se, houver aqui, uma manipulação, de quem tem dinheiro, para, politizar, qualquer coisa que seja, não é? nós temos os empresários, neste momento, a serem os políticos, não é? eu lembro-me, que eu era criança, e ver, os debates, do Mário Soares, e do Álvaro Cunhal, e eles estão a discutir, política, não é? Hoje em dia, os livros, que os políticos escrevem, é pá, são coisas de marketing, é marketing por e duro, o Obama, é o, é o, é o produto, do marketing, do marketing, não é? Eu tive, eu tive a felicidade, de, 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 de lidar, e de trabalhar um pouco, com um dos responsáveis, do Obama.com, e foi, foi aí, isto foi em 2000, talvez, 10, 9, 10, 11, já não sei, foi depois das eleições, e ele foi, ele foi convidado para, para ir para a Casa Branca, ele disse que não, ele na altura tinha 28 anos, era um dos responsáveis, era um dos responsáveis, principais do Obama.com, que foi o blog, que fez com que o Obama ganhasse, ele dizia, não, às 6 horas, vamos comunicar em espanhol, porque é quando os latinos estão todos a fazer, não sei o quê, naquele momento, vamos expor, toda a parte do Obama, falar assim, com a mão para a Câmara, e não sei o quê, tudo, era, uma construção, e, e lá está, ou seja, isto, parece, parece que eu estou a falar, que isto está, está tudo uma desgraça, não está tudo uma desgraça, mas, mas, sem dúvida nenhuma, cada vez mais, quem questiona, passa-lhe um bulldozer, da, 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 da moral, e dos bons costumes, da atualidade, e se tu não pensas dentro daquela, dentro daquela linha, não é, por isso é que, por exemplo, o Facebook, ele vai-te pôr no teu timeline, aquilo que tu queres ouvir, não é, e tu pensas que todo o mundo está a ter acesso àquelas notícias, e não, não, a mim aparecem-me tantas coisas, de tantos movimentos sociais, e eu penso, ah, fogo, isto é só gente a pensar, só gente, boa informada, só, não, é tudo mentira, ainda que no meio disto tudo, aconteça, e me apareça cada vez mais, esta história dos, de, de eu ver, aquilo que eu quero ver, e ainda há pouco tempo fiz uma publicação sobre isso, o que me aparece como, olha, o Facebook acha que tu tens interesse nestes grupos, de apoio à Chega, de apoio a uma jornalista qualquer, que é racista, e que é não sei o quê, os grupos que são propostos, que foram propostos pelo Facebook, são exatamente o contrário, ou seja, parece que há aqui também uma cena de manipulação, e você diz, é pá, é pá, tu andas a ver muitas coisas sociais, e muitas coisas muito engraçadas, em termos de dinâmicas sociais, aquela coisa chamada, é, 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 equality, não é, a questão da igualdade, a questão da igualdade de oportunidades, não é, não, toma lá, pá, vê aqui, já agora informa-te aqui sobre o programa, o programa político do Chega, não é, Bruno, vê outra perspectiva da vida, não é, não é só essas coisas de igualdade, e de direitos humanos, e, e gender equality, não, até se diz aqui o Chega também, dá-me uma vista de olhos, e se eu não tenho esta, se eu não tenho este pensamento, esta reflexão, assim, já agora, deixa eu ver, o que é que este, este cá está em todas as notícias, o que é que ele quer, é pá, fogo, tantos pretos em Portugal, isto é muito preto, ou tantos, ou as mulheres, as mulheres deviam estar em casa a trabalhar, é pá, se calhar, se calhar deviam estar, não é, e depois é fácil entrar dentro do populismo, e da manipulação do popular, não é, que dizem aqueles grandes chavões, que se tu não pensas um bocadinho, é pá, pois este, este gajo está muito bom, não é, isso acaba por ser, por ser, por, se não há esse trabalho na literacia, não é, e sobre a iliteracia, não acho que tenha morrido, porque continuo a ter amigos e amigas, e não só, e pessoas que eu continuo a ler, que eu acho que, pá, que são brutais, mas eu sinto que o espaço deles está cada vez mais reduzido, artigos de opinião, é uma grande reportagem, porque é muito sensacionalista, não é, e, e sem dúvida nenhuma que a profundidade, das coisas, acho que se está a perder, nós, nós vemos os, 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 os headlines, vemos os títulos, nós vemos os títulos, é, é, todo, tudo isto, parece que estou a falar da teoria da conspiração, mas, mas é a realidade, nós cada vez estamos a reduzir a informação, estamos a reduzir, porque, passam-nos constantemente esta questão, que, epa, isto é tão complicado, não é, que, epa, deixa-me cá ouvir uma música de um minuto, não é, e nós já falámos sobre isso, deixa-me ver um vídeo, o vídeo, eu agora, quando estou a fazer, por exemplo, estou a trabalhar com a Lika, com a minha mulher, para pormos um vídeo de promoção, o Facebook automaticamente diz, epa, não faça os vídeos mais do que 15 segundos, porque, a coisa, a partir dos 15 segundos morre, portanto, eu lembro-me que eu, antes eu delirava ouvir uma música dos Deep Purple, ou dos Led Zeppelin, de 27 minutos, e hoje em dia, se alguém aparecer, não é, e a Lika, agora que nós, a Universal, até estava interessada, há coisas que, há boas que eu gosto de chamar pelos nomes, a Universal até estava interessada, mas, epa, agora, músicas com 4 minutos e 15, epa, isso, o público não adere a isso, por exemplo, as rádios jamais vão passar músicas com 4 minutos e 15, tá, tens que pôr isso 3 minutos, 3 minutos e 20, 3 minutos e 15, tudo está a ser, simplificado, para nós, para nós voltarmos ao pão e circo, o pão e circo, hoje em dia, é muito mais, forte do que era na altura da Roma, porque é generalizado, é mundializado, e nós vivemos nesta, ou seja mais, nesta alegoria, que a vida é tão difícil, epa, nós não precisamos de pensar, temos, temos alguém a resumir-nos as coisas, não é? E é isso, é ter gente, ter líderes de opinião, que estão no Jornal das Oito, todos os dias, a dizer-nos o que é que conta, o que é que não conta, e depois são presidentes, ou depois são, são, são aqueles que tu vais, querer que te resumam a semana, resuma lá a semana, só se for, tipo, nesses, nesses quatro minutos fantásticos, nesses três minutos e tal fantásticos, e tu, cheques com a tua vida, porque é tudo tão complicado, pensar isso, não faças essa coisa, sério, isso é estúpido, eu sempre fui um rebelde, sempre, desde, desde, muito pequeno, sempre, sempre questionei, e eu já na minha altura, que eu era puto, não, não questionas, não questionas, e, sem dúvida, eu tive, o meu ensino primário, portanto, foi o professor, era, foi o professor do meu pai, foi o professor do meu tio, foi o meu professor, porque sou professor quatro anos depois, foi o professor da minha irmã, e, aquelas pessoas, chapadas, reguadas, e, canas de ainda, aqui nas orelhas, e no pescoço, ainda hoje, ainda, ainda, ainda agora me arrepio, cada vez que penso nisso, eu sempre fui muito crítico, da, da educação, é, estándar, sempre, agora, acho que está muito pior agora, agora, não batemos, agora não se bate, só na altura, e sou totalmente contra essa violência física dos professores, hoje em dia, temos exatamente o contrário, e, eu lembro-me que o meu pai, o meu pai ia à escola, e, na altura, porque enviava, portanto, ia lá buscar as notas, não é, dava as notas, o meu pai via, e eu presente, eu, o professor e o meu pai, ou a minha mãe, e o professor, e, eu lembro que o meu pai dizia, se o professor, pá, se ele não merecer, pá, você chumbiu, quer dizer, isto, ele tem de, não, hoje em dia, exatamente o contrário, hoje em dia, são as próprias, entidades, a pressionar, olha, nós não queremos ver chumbos, não é, a gente tem que passar, portanto, eu nunca gostei, da educação formal, foi importante para mim, uma vez mais, eu meti processos em vários professores, na universidade, dois processos, dois professores diferentes, ou três, dois ou três professores, pá, um, achava que não tinha qualidade, para estar, para estar a dar aulas, e disse mesmo, escrevi, e mudaram o professor, foi, pá, porque eu nunca, aceitei as coisas, que me dão, sem as questionar, não é, eu quando entrei na aula, de etnomusicologia, e por causa desse dia, cheguei atrasado, entro, e tal, o professor com colheres de pau, a dizer, este é o sol, e este é a mim, e eu disse, o Senhor, o meu Deus, pessoal, nós estamos todos em Ganeiro, estamos todos na sala errada, a etnomusicologia, deve ser na outra sala, qualquer dia, não, claro, foi o, foi o caos, o caos, depois escrevia, fui escrever, na altura escrevia, não, eu escrevia, uma data de coisa, o que é que é etnomusicologia, até que depois foram buscar uma etnomusicóloga, e tivemos a aula de etnomusicologia, mas eu sempre fui muito crítico, e a educação, é sempre uma manipulação também, não é, eu aprendi sempre, os descobrimentos, o povo nobre, os árabes, aqueles, esses selvagens, os africanos, esses selvagens, foi assim que eu aprendi, e eram essas as palavras que seiam da boca dos professores, não é, nós é que fomos ensiná-los a falar, a escrever, não é, a comportarem-se como pessoas, porque eram semi-animais, portanto, essas foram, foi sempre, só que eu felizmente, eu sempre, é, não sei se vocês são tipo animais, porque também são tipo seres humanos, não é, mas uma das coisas mais brutais, João, e aqui eu já tinha, já tinha o quê? 20, 28, 29 anos, uma das coisas mais brutais que me aconteceu, foi, eu estou nas Honduras, estou a fazer uma viagem de autocarro, entre uma cidade e outra, e, tive que ir para uma sala de espera, e tinha 28 ou 29 anos, não, e eu sento-me na sala de espera, e está o mapa do mundo, e a América está no centro, e eu disse, oh, tipo, fica tipo, então, mas a Europa, não, a Europa é que está ali no centro, e depois a América está ali, eu, quando eu vi, tipo, a Europa, na borda do mapa, disse, o que é que nós estamos a fazer ali, perdidos, coitadinhos, tipo, estamos ali, não há mais nada, a parede, eu nunca tinha questionado o mapa, e quando eu vi nós ali, tipo, naquela faixazinha ali, mesmo ali, Portugal, depois de um bocadinho de mar, os Açores estavam ali, estavam de outra ponta, eu disse assim, como é que é possível, eu com 28 ou 29 anos, estar pela primeira vez, na minha vida, assim, há outras perspectivas de ver o mapa do mundo, não é, não é aquele que é redondo, não é, mas, aquele mapa do mundo está, foi preciso ir às Honduras, lá no meio do nada, para perceber que há outras perspectivas de ver as coisas, eu sempre fui muito crítico da educação formal, e desde 2005, que eu, quando eu estava no Conselho Nacional de Juventude, fui um dos formadores, da primeira bolsa de formadores, em educação não formal, e na educação não formal, eu vejo que nós deveríamos ter uma escola formal, um ensino formal, com muito mais presença da educação não formal, na parte da desconstrução dos paradigmas, no questionamento das coisas, de forma que sejamos nós, enquanto formandos, e sejam os formadores, enquanto, eu quando era formador, eu dizia assim, eu quero é que vocês se desenformem, não é, quero é que vocês saiam da forma, não é, porque formar é dar uma forma, não é, eu quero é que as pessoas saiam da forma, que pensem, que questionem, que vejam as coisas de outra perspectiva, e a educação não formal, tem esse poder, de desconstruir, de seres tu a interpretar, que algo, de seres tu a pesquisar, para construir qualquer coisa, a interação, os role plays, a questão da argumentação, da contra-argumentação, de ver, por isso é que eu costumo dizer, que eu sou promotor do cubismo social, da literacia do cubismo, que é que é que é, que é que tu conseguires ver, a mesma realidade, de várias perspectivas diferentes, porque, se tu não tens essa capacidade, de, de te pôr no lugar do outro, é o conceito de alteridade, se tu não tens essa capacidade, de te pôr no lugar do outro, tu jamais vais compreender o outro, por isso é que eu, trabalhei, fui com decorado, tive com presidentes, tive com, com primeiros ministros, de vários governos, mas a minha prioridade, ainda que eu vá, por exemplo, às vezes, chefiar missões internacionais, e estou, a minha prioridade é sair do escritório, a minha prioridade, é durante o Ébola, na Serra Lioa, eu ia aos hospitais, com todas as medidas de segurança, eu ia aos hospitais, para perceber como é que os médicos, da minha organização, trabalhavam, com quem trabalhavam, quem é que são as pessoas, que estão em quarentena, porque se eu não, perceber isto, eu jamais poderei estar, a chefiar uma missão, sem ter, desculpa-me o termo técnico, puta de noção, do que é que está a acontecer, na realidade, e isto é o que acontece, em muitas organizações, muitos governos, muitos ministros, muitos secretários de Estado, que são brutais, em termos analíticos, em termos de números, em termos de arquitetura dos sistemas, não é? Mas, há um novo paradigma, que é o paradigma dos, dos, thinking systems, e dos systems thinking, que é a questão, uma vez mais, é de tu, constantemente, teres a, teres a capacidade, de, 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 desconstruir as formas, desconstruir a sociedade, desconstruir os paradigmas, porque, como dizia uma amiga minha, oh, levanta-te, que os paradigmas, não se descon, não se descon, não se descon, não se descon, desconstruem, por eles próprios, não é? e é isso, ou seja, a educação, se não tiver, se não, se não fizer também parte de um processo de, de, de questionamento, jamais teremos literacia, nós podemos saber ler, podemos saber escrever, mas não quer dizer que, que sejamos literados, porque jamais teremos a capacidade, uma vez mais, de um lado, perceber, se eu for por aqui, ou se eu for por ali, quais são os impactos, quais são as reações, ações, reações, e, e esse questionamento, se não existir também, na própria educação, um dos meus, maiores, um dos meus, meus professores, foi, foi um professor chamado, António Morgado, ele era, hum, o meu professor de geografia, eu testava a geografia, no sétimo ano, porque andava a estudar, tipo, as nuvens, que passavam, poixas, foi a primeira vez, que eu pensei, que o ensino é brutal, foi a primeira vez, que eu, que eu, que eu vi, que o ensino, pode ser mais, do que aquilo, que estava nos livros, nós, nós só abrimos o livro, com aquele professor, nas circunstâncias, que eram para abrir, para ver uma imagem, para ver uma coisa, não é? E, e lá está, a educação, não tem que ser, só o livro, ou só, aquela matéria, que foi, decidida, naquele gabinete, para aqueles homens, meio-lidariamente brancos, naquela urbe, chamada Lisboa, que definem, o que é que, um gajo, em Trás dos Montes, ou, ou, ou em Vila Real, ou em Vila Real, ou em Santo António, o que é que vão aprender? Onde é que está o conhecimento local? Onde é que está a parte, da, da, do conhecimento, de base, de, da interação, da, 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 das pessoas de Lisboa, perceberam como é que é viver no campo? Ou, porque, se nós estamos a estudar a mesma coisa, com o mesmo livro, de um lado e do outro, a minha perspectiva sobre aquele assunto, vai ser diferente da perspectiva daquela pessoa que vive numa cidade. Ou se eu sou de origem africana, ou se eu sou de origem russa, ou ucraniana, eu vou ter sempre uma perspectiva diferente de ver as coisas. e se eu não responder da forma que aquele senhor branco de Lisboa achou que era a resposta certa, eu estou lixado. Eu vou ter negativa. Eu tive, eu que me considero uma pessoa relativamente inteligente, sou um gajo inteligente, um gajo com capacidade refletiva e tudo isso, houve um, exame do 12º ano de português, o exame nacional, que eu tive seis. Eu não interpretei o poema da forma que aquele senhor branco, lá em Lisboa, quis. E eu, o que é que eu faço? Escrevo uma carta para o Ministério da Educação, a dizer não sei o quê, não sei o quê. Nunca me responderam, mas pronto, fui à segunda fase e tive 14. Como dirá o Bruno Neto no início desta ideia de entrevista, é política, é uma questão política. Ou seja, se quem decide, em termos políticos, não tem esta capacidade, esta literacia, de perceber que a sociedade se constrói com participação, esta pessoa jamais vai tomar decisões políticas para fazer qualquer outra coisa. Porque o problema para mim, eu mandava o sistema todo abaixo. Pode parecer uma coisa, ai Bruno, que horror, todas essas horríveis. Eu mandava isto tudo abaixo. Porquê? Porque a democracia, para ser democracia, tem que ser participativa. O que nós temos hoje em dia é uma democracia. Democracia representativa. Agora vou dar umas aspas ainda maiores. Porque são representativas de uma microminoria. E a questão é deixamos de ter uma democracia. Deixamos. Não sei se alguma vez tivemos, mas para mim, a questão dos orçamentos participativos que nós agora temos, eu não vou dizer que está tudo mal, mas sim, os orçamentos participativos que nós temos agora é para calar o pessoal que diz, ah, vamos fazer, queremos orçamentos participativos porque nós é que sabemos e não sei o que mais. e depois foi tipo, a porcentagem do orçamento participativo é para ver se construímos tipo um um parque infantil aqui ou um um corrimão ali ou um passeio ou não é? Enquanto nós devíamos estar a construir paradigmas e a desconstruir outros paradigmas. Quer dizer, ou isto é de facto representativo ou então andamos todos aqui a brincar e sim, andamos todos aqui a brincar porque a democracia a partir do momento em que nós não vemos impactos daquilo que nós pensamos não há reflexo em quem decide who cares? E a guia, eu sozinho agora vou fazer uma revolução eu sozinho agora vou vou dizer ao ministro que está mal ou vou dizer ao presidente ou vou dizer ao... Não, não, isto passamos uma vez mais a política é uma questão de números é uma questão de guetos é uma questão de poder e é um poder que está reservado para algumas pessoas mas bom, eu 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 tive quase um ano para conseguir trabalhar em Portugal enquanto lá fora estive a gerir milhões equipas operações em guerras em catástrofes naturais como o Ébola eu geri frotas geri projetos enormes eu chego aqui a Portugal como eu não passei aqueles aquele beijamão do início ao fim o que é que acontece? A mim convidaram para muita coisa para ir falar numa escola secundária para ir falar numa universidade e é fantástico mas isso não dá para pagar contas não é? E eu aqui para conseguir um emprego eu vou dizer eu sou um gajo questionável em termos de muitos processos eu estava na Mongólia escrevi uma carta para a presidência da república e escrevi uma carta para o gabinete do primeiro ministro escrevi e disse sim é assim tenho esta formação porque eu para além da animação sociocultural tenho uma pós-graduação e quase o mestrado em gestão de projetos em business na Salford Business School em Manchester tenho sou alumni de Harvard porque fiz executive education de Harvard na Harvard Kennedy School e tenho vários diplomas de várias universidades que eu constantemente faço cursos eu escrevi disse também este background académico tenho este currículo com isto e isto e isto e aquilo estou disponível para Portugal tenho conhecimento que se calhar a maior parte não tem tenho experiência que se calhar a maior parte não tem e eu quero dar de volta a Portugal e do gabinete do primeiro ministro recebi uma coisa a dizer obrigado vamos ter em consideração depois logo veremos exato e do presidente acho que ainda foi pior porque do presidente escrevi inclusive um projeto eu tinha uma ideia de como utilizar estas jornadas mundiais da juventude ligadas à igreja católica e tudo isso isto é uma oportunidade há tantos milhões vamos é por os voluntários ao invés de ir fazer não sei o que vão com associações dos bairros sociais aqui de Lisboa vamos renovar os bairros sociais todos vamos pôr debates ou vamos pôr atividades das Jornadas Mundiais de Juventude a decorrer na Cova do Amor a decorrer na Jamaica a decorrer não sei onde vamos fazer isso vamos construir uma cidade brutal vamos reconstruir uma cidade brutal com as pessoas dos bairros com as pessoas que vivem nesta margem da sociedade e a resposta foi zero mandei um e-mail para a proteção civil a dizer já tive a gerir catástrofes humanitárias já não sei o que mais estou cá não quer dinheiro não quero nada estou disponível para os vossos grupos de planeamento de como atacar fogos catástrofes estou cá tenho esta experiência brutal destes países todos utilizem-me aí nem a resposta tive a Associação Nacional de Bombeiros a mesma coisa pá tenho algum conhecimento técnico tenho capacidade técnica de gestão de pessoas de frotas logística pá usem-me eu disse eu não tenho dúvidas absolutamente nenhuma João não tenho dúvidas que que existe uma desumanização eu vou eu vou eu vou ter uma entrevista de trabalho que vai que tem dois passos para além de já ter sido pré-selecionado para esta para esta paz e eu até ao dia da manhã eu vou fazer uma entrevista através do computador para uma inteligência artificial e está escrito e está escrito o brutal que é porque salva até 80% do tempo perdido em entrevistar reais candidatos porque vai analisar as micro expressões porque vai analisar eu estava a ler aquilo eu li isso ontem isto que vai acontecer comigo amanhã é aquilo que já está a acontecer no mundo inteiro é lá está é a robotização é nós pensarmos que se conseguirmos que as máquinas têm melhor capacidade de ler aquilo que nós somos que as máquinas têm capacidade de ir buscar desde as micro expressões até ou que pesquisamos no Google ou que gostamos de de comer e vamos buscar naquela app e toda essa centralização de dados faz com que quem quem manda nisso tudo não é os donos dessas grandes empresas pensem que nós somos todos brutalmente estúpidos e somos brutalmente previsíveis e somos brutalmente fáceis de controlar fáceis e por um lado sim só que isso é um perigo civilizacional brutal mas brutal não é e isso vai fazer com que essa desumanização da da tua vida faz com que nós cada vez mais construamos uma bolha à nossa volta sejamos cada vez mais defensivos defensivos ouçamos cada vez mais aquilo que em teoria nós queremos ouvir que nós vamos ver aquilo que nós queremos ver e e deixamos de ter a capacidade de entender que nós temos aquela coisa acreditada em português que é a minha liberdade vai até onde começa a do outro é mentira é mentira porque eu não vivo aqui nesta bolha e nesta bolha faço a merda de tudo o que eu quero não a minha liberdade começa e acaba onde começa e acaba a do outro mas esta nossa ideia de que a minha individualidade é intocável a minha isto é tudo posto na nossa cabeça através destas micro manipulações pequeninas que depois fazem com que as pessoas deixem de comer como deveriam comer deixem de de socializar deixem de questionar deixem de e vamos e estamos a partir de um ser humano espontâneo revolucionário nas ideias idealista para sermos autómatos de um sistema que nos quer automatizar com processos automatizados para nos automatizar e ainda juntas a religião a tudo isso a pseudo religião porque e isso foi das coisas que mais me tem assustado em quase todos os países onde eu vou porque eu respeito brutalmente a religião 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 para mim eu sou eu considero-me brutalmente religioso porque eu constantemente não é sendo do religar eu constantemente eu tento continuar ligado às minhas origens sejam elas ligadas àquilo que eu sou à história da minha família à talvez a existência de qualquer entidade não sei não é o grande arquiteto do universo portanto eu por um lado eu considero-me uma pessoa religiosa sem ter um deus sem ter uma casa que diga ah eu sou católico ou muçulmano ou sou xiita ou sou budista eu não tenho essa casa mas a quantidade de igrejas e movimentos que no mundo inteiro estão a levar as pessoas a manipular as pessoas para a ignorância para uma vez mais para o não questionamento portanto não podemos esquecer que em grande parte foi a religião que ganhou as eleições no Brasil não foram políticos foi a religião os Estados Unidos a mesma coisa não é e sempre com a perspectiva de nós o nosso o nosso grupo é melhor que o outro é superior ao outro e quando uma religião ou uma pessoa ou qualquer entidade diz que há um que é mais especial com o outro está tudo estragado está tudo completamente estragado porque deixamos de ter uma vez mais a essência humana o religare daquela que é a essência de nós fazemos nós enquanto humanos fazemos parte do mundo de sistemas de ecossistemas em que tudo está interligado e nós somos como dizia Onides nós somos todos os nomes da história não é mas há pessoas a querer dizer que não nós não somos nada nós não viemos da África não é nós somos especiais nós somos o povo escolhido nós somos o nosso a partir do momento em que entramos dentro dessa falácia estamos a ser a ser estamos uma vez mais a levar a sociedade para o extremismo para o extremo para o etnocentrismo para o egocentrismo para a individualização por isso é que até os próprios direitos humanos são pouco inclusivos porque é o indivíduo o indivíduo o indivíduo o indivíduo o indivíduo não é certo que os direitos humanos apareceram num momento em que era importante dizer é para cada um tem os seus direitos não é não é e as comunidades e o todo e a interligação e a diversidade nós somos muitos eus mas se não houver um espírito de comunidade entre esses eus todos nós estamos brutalmente sozinhos e aí agarramos-nos ao populismo agarramos-nos às certezas absolutas agarramos-nos aos grandes líderes não é por isso é que nós andamos todos à procura de líderes andamos todos à procura da one não é continuamos a ver que aparece o Dom Sebastião não é vai voltar não é vai-nos salvar não é e depois quando vamos ler que era o Dom Sebastião até é possível a história dele ter é fugido para a Itália quer dizer é lá quer dizer não vamos questionar isso onde é que está o Dom Sebastião trago o Dom Sebastião outra vez para sermos grandes outra vez João esse tem sido o caminho esse tem sido o caminho e só quem anda a dormir é que não é que não não é nós devíamos ter todos o Carlos Sagan como livros de cabeceiras fogo não é mas é assim João a partir do momento em que tu a parte boa eu fui estudar a parte do business que eu nunca tinha estudado business e a parte das ciências exatas foi que eu fui estudar coisas como bancos fui estudar petrolíferas fui estudar não sei quantas coisas e uma das coisas que ele questionou um dos meus professores e eu fui a Zurique ter aulas uma das coisas que eu gostei dos meus professores que ele ficou tipo praticamente ofendido foi quando ele disse deem-me exemplos de conceitos abstratos na economia quer dizer é assim eu disse assim olha o cacau o cacau o pessoal diz ah o dinheiro ah muito bem mas o cacau o café disse não estamos não isso é uma coisa que existe tem um valor e é vendido disse não nada disso o preço do café ou o preço do cacau não é a soma de árvore água alguém vai lá buscar alguém vai pôr dentro de uma coisa alguém vai não sei quem mais pagou não é tudo abstrato a economia é brutalmente abstrata o que nós consumimos como nós a água honesto está a privatizar a água do mundo inteiro não é quando nós ouvimos há uns anos atrás assim houve um americano que quis registrar o parabéns a você toda a gente isso é uma ofensa jamais isso é do mundo isso é da humanidade mas está toda a gente a cagar que a água está toda a ser privatizada mas o parabéns a você é que sim então agora tenho que pagar direitos de autor para a festa dos meus filhos na Telepisa por amor de Deus ou na Boys Arouse portanto a questão é exatamente essa ou seja a criptomoeda eu já nem vejo como como qualquer coisa de surpreendente é isto se nós temos uma economia eu vou dizer economia porque não é aquilo que eu considero economia se nós temos um sistema financeiro aqui sim se nós temos um sistema financeiro que está assente em conceitos brutalmente abstratos em que o preço das coisas não é o preço das coisas é o preço que alguém lhe quer dar a criptomoeda é só mais uma coisinha é mais um conceito é mais eu tenho essa certeza que quando alguém diz assim epá agora está aqui este metal este metal eu vou-lhe chamar moeda este metal vai valer 10 ananases filha da mãe ele está-nos a querer enganar está-nos a querer enganar isto não vale isto aqui é prata não isto é tipo um metal mas está aí escrito é lá isto é a criptomoeda daqueles tempos portanto isto acaba esta criptomoeda para mim é mais lá está sou mais um gajo que estava lá no campo há uns não sei quantos centenas e centenas de anos atrás é lá está bem é quanto é que é? eram quantos? 10? toma lá 10 faz 7 não é? portanto a criptomoeda é mais isso porque a criptomoeda não é um resultado a criptomoeda é mais uma peçazinha neste tetris macabro que nós estamos a construir e é um tetris que não é que não nós temos a chegar muito acima não é? é como eu estar a trabalhar como eu já trabalhei em organizações que estão todas que a base está toda desgraçada que está toda mas pá mas eu vou fazer muitos projetos muitos projetos mas como é que tu podes ter muitos projetos? assentes em lama assentes em 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 numa estrutura que não há estrutura não é? e é isso que nós estamos a fazer nós estamos a viver todos num pântano existencial mas estamos a construir o boda alto porque lá lá no alto é que está muito bom pá e então se não houver esta capacidade de nos reinventarmos de questionarmos constantemente o que somos como somos o nosso papel em princípio vivemos uma vez não é? tipo o que é que andamos aqui a fazer? não é? andamos a lutar por direitos mas quer dizer mas isto nem faz sentido porque os direitos iam ser adquiridos não é? agora aquelas crianças que eu vi e com que eu trabalhei no Congo que andam a com a história das baterias dos telemóveis ou dos LEDs eu quero um telemóvel muito barato e que tenha tecnologia toda não sei do que não é? eu quero uma t-shirt que custa um euro não é? eu quero um dollar shop em Portugal não é? eu quero eu quero lá saber das vacas eu quero um hambúrguer não é? eu quero lá saber se elas vivem morrem ou se elas estão entubadas eu quero eu quero estar na moda eu quero fazer parte do todo porque se eu faço parte daquela franja eu sou um maluco não é? agora eu eu tenho tido alguma capacidade é de não parecer um maluquinho completo porque eu vou participando na sociedade não é? eu tenho o meu carrinho tenho o meu gasóleo tenho o meu telemóvel não é? faço parte cumprimento o seu presidente faço parte porque se eu não se eu não se eu de facto eu sou contra toda esta palhaçada toda mas se eu agora vou viver o Daniel Conbendi ele fez ele escreveu um livro que é onde está a nossa revolução então ele foi entrevistar todas as pessoas do Maio de 68 todos os gajos que estavam lá com ele no Maio de 68 a maior parte deles é tudo capitalista é tudo gajos é um livro brutal depois eu vou até mostrar era um livro brutalíssimo e o único gajo que não foi para o sistema e não era dono de uma cadeia de restaurantes e não sei do que era um gajo que foi viver para uma casa no meio da floresta completamente isolado da cidade deprimido com o caminho que o Maio de 68 tinha levado portanto eu não quero ser este gajo que está lá nesta casa porque a minha vontade é essa João a minha vontade é de mandar tudo ir viver para esta casa mas depois eu penso assim mas porra eu vou viver uma vez em princípio tenho tanto conhecimento adquirido tenho tantas capacidades de técnicas ou ferramentas ou ferramentas ou não sei o mais é que se lixo deixa-me fazer aqui um belly dance social para ser mais ou menos aceite não é mas continuo com os meus brincos mas não vou deixar de ser eu mas também vou fazer parte da coisa porque se eu não fizer parte da coisa ninguém me vai ouvir mas se eu fizer parte da coisa e for e devagarinho for pondo os meus lá está os meus posts no facebook aquilo que eu escrevo no facebook não é e é isso que também me tem dado alguma 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 motivação é a quantidade de gente que me escreve e me diz pá Bruno fogo fizeste-me pensar sobre isso olha vou fazer vou pensar de outra forma vou fazer as coisas de outra forma vou falar com o meu filho ou com a minha filha para eles pensarem nesta coisa deixa-me fazer voluntariado também aqui na minha associação do bairro deixa-me a quantidade de gente que me escreve ou que às vezes comenta mesmo publicamente aquilo que eu escrevo de de coisas que eles passaram a fazer ou elas passaram a fazer e diz fogo então vale a pena vale a pena não desistir disto tudo e me ir isolar e dizer que isto é tudo uma merda e vou viver sozinho e pá e que se lixe tudo não é portanto lá está eu vou fazendo parte desta sociedade com alguma pinta algum estilo alguma coisa mas nunca deixarei e quem me conhece sabe nunca deixarei de ser eu nunca deixarei de ser crítico nunca me darei num beijo a mão e e pá e seja o que for e quanto mais eu tenho mais eu dou mais eu partilho e às vezes até tão bem a rasca que os impostos não são aplicados naquilo que deveriam ser aplicados e são retirados que eu acho que eu geria melhor os meus impostos mas depois como eu sou um gajo que defende o Estado não eu tenho que pagar impostos mas estão a ser tão mal estão a ser tão mal investidos quer dizer investimento vamos chamar investimento mas sim mas eu tenho que pagar impostos eu pago impostos mas está tão mal eu giri melhor os impostos não eu não pago impostos porque eu vou gerir melhor estes 30 ou 40% do meu salário porque vou fazer não não posso pois eu vou ser preso quanto é que é para pagar é quanto a mais a gente paga e é a vida obrigado João o que é 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 Obrigado.